Fiquei em Vinícius C e um brabo de Ipito Mostra pra esses cus como é que fala De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e curtir esse bailão Sou a fada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Sou a fada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e curtir esse bailão Sou a fada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e curtir esse bailão Sou a fada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Fiquei em Vinícius C e um brabo de Ipito Mostra pra esses cus como é que fala De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e curtir esse bailão Sou a fada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Sou a fada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e curtir esse bailão Sou a fada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e curtir esse bailão Sou a fada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Eu não quero arrumar mais confusão Eu não quero arrumar mais confusão Eu não quero arrumar mais confusão